O quadro da Covid, como está o quadro aqui em Oswaldo Cruz, a cidade teve 71 positivados de ontem para hoje, com isso o número chegou a 4.296, os óbitos permanecem em 113. A cidade que na quarta-feira tinha 4.039 recuperados, agora tem 4.126, ou seja, 87 pessoas se curaram da doença. Pacientes em isolamento domiciliar, que eram 80, agora são 73. Suspeitos caíram de 35, aliás, foram de 35 para 57 e os descartados 3.401. A UTI Covid permanece como ontem, 70% de ocupação, 10 leitos, 7 deles ocupados, são três pacientes de Oswaldo Cruz, um de Salmorão, um de Lucélia, um de Flórida Paulista e um de Martinópolis. Das 21 vagas oferecidas na clínica médica, três estão ocupadas, já tivemos apenas uma vaga, ontem duas, hoje três pacientes hospitalizados, nenhuma criança felizmente internada por Covid. E o vacinômetro aumenta, 21.344 doses já foram aplicadas em Oswaldo Cruz, 15.712 em primeira dose, 5.632 em segunda dose, felizmente estamos avançando. Oswaldo Cruz, 15.712 em segunda dose, felizmente estamos avançando. Oswaldo Cruz, 15.712 em segunda dose, felizmente estamos avançando. Oswaldo Cruz, 15.712 em segunda dose, felizmente estamos avançando. Oswaldo Cruz, 15.712 em segunda dose, felizmente estamos avançando. Obrigado.